Que Deus abençoe e proteja você e sua família, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Meus amigos, a gente acaba de receber um contato de uma pessoa aqui de Varjota, dizendo que um familiar seu estava preso na região metropolitana de Fortaleza, foi liberado pela justiça e desapareceu. A gente vai analisar aqui a história, ele é conhecido como Adocica. E a gente vai trazer aqui a participação, trazer aqui as mensagens que a irmã dela nos enviou, os áudios, pedindo para a gente, irmã dele, né? A irmã dele entrou em contato com a gente. E aí, pessoal, eu, antes de julgar, há um ditado que diz que a gente deve fazer o bem sem ver a quem. Então, vamos ouvir aqui os áudios que essa senhora nos enviou. Aqui é a respeito do Adocica, como é conhecido. Ele é aqui do bairro, acho que é do bairro Pedreira, né? Mas eu acho que tem um familiar dele lá pelo empréstimo. O certo é que já já a gente conversa ao vivo com a irmã dele. Vamos ouvir aqui? Boa noite, aí, Roberto. Aqui é a tia das meninas do Adocica, da Osano. É porque eu queria que você desse jeitinho para poder botar no ar aí uma foto do Adocica, porque ele foi solto e está desaparecido dentro de Fortaleza e já está com mais de oito dias. Eu queria perguntar se eu como você botar aí a foto dele aí nas redes sociais. Oi, Roberto Leira, por causa que o meu irmão foi solto dia sete agora, duas horas da tarde, né? Duas e meia, né? Na volta desses horários aí. Aí, quando foi segunda-feira, a gente foi buscar ele, não sabia que ele estava na liberdade dele. Aí, pegou... Eu fui para Fortaleza buscar ele, que ele saiu com a vara de soltura, né? Aí, pegou, fui buscar. Quando eu cheguei lá, os agentes falaram que ele já tinha saído, lá de Itaitinho, Fortaleza, lá na IPPO2. Aí, hoje, já vai fazer nove dias. Tem nove dias hoje que ele está desaparecido e não chegou em casa. A advogada dele até falou que eles não comunicaram à família e nem a própria advogada. Aí, nós estamos aqui, pelejando, todo jeito, para poder encontrar ele, todo jeito. E a minha mãe está pirada, que é... Não sabe de nada. E também, o Roberto está todo mundo esperando aqui, sem saber o que fazer, sem dinheiro, porque, assim, se tivesse alguma ajuda, eu ia atrás dele lá, indo lá para o Itaitinho, para o Fortaleza, lá. Eu ia fazer algum apelo, né? Para me achar ele. Ninguém sabe se ele está na casa de gente que saiu junto com ele. Ninguém tem informação de nada. Nada, 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 nada. Nem o próprio presídio lá não deu informação. Diz que não sabia. Já fui aqui no fórum e disse que não podia fazer nada. Que ele já estava solto. Que só mesmo deu saber onde que ele estava. Só um momentinho aqui, Roberto Lira, porque esse telefone aqui é só no zap, que é da minha amiga. Vem aqui, eu estou aqui na casa dela, viu? Ei, Roberto, tem como você botar no Ferreira Aragão também? Tem, porque ali, a região de Fortaleza quer assistir ele, né, também. Ok, tá aí, portanto, pessoal. Eu sei que tem pessoas, talvez, nos assistindo que vão dizer, rapaz, é melhor, né, é alguém que já foi preso e tudo mais. Eu prefiro pensar na família, né, que está sofrendo. E aí, você se colocar no lugar, né, se fosse o seu filho, né, é claro que, em primeiro lugar, a gente tem que se colocar no lugar da família que sofre algum tipo de violência, né, provocada por algum acusado. Mas, eu costumo dizer, eu vou ligar para ela aqui agora, eu costumo dizer que eu tento ser um cristão. Ser cristão é ser um seguidor, tentar imitar pelo menos um pouquinho de Cristo. E eu acredito que se Jesus fosse procurado por uma pessoa como essa família está procurando, eu acredito que, eu fico analisando, eu acredito que ele não daria as costas, não. Né? Então, a gente vai aqui, tentar essa ligação aqui para ver mais detalhes aqui com ela, né. E ela nos ligou, né, pelo zap. E eu disse, olha, a gente vai colocar logo o áudio, em seguida eu ligo, de volta. Oi. Alô. Alô, qual é o seu nome? Lúcia de Fátima. Lúcia de Fátima? Uhum. Você é a irmã do Adocica, né? Sou. Certo. Qual é o nome dele correto, completo? Francisco de Assis de Araújo. Francisco de Assis de Araújo, mais conhecido como Adocica, né? Uhum. Ele morava em qual bairro aqui, em Vajota? Ele sempre morava aqui no empréstimo. Sempre morou no bairro empréstimo. Ok. Ele, você até pediu, né, que a gente não entrasse em detalhe, eu entendo, a respeito. Ele só respondeu um artigo ou foi mais de um artigo? Só essa pergunta, se foi só um ou foi mais de um? Só um ano. Certo. Ele, essa vez agora que ele foi preso, foi a única vez que ele foi preso? É só um artigo no caso, né? É, só um artigo. Ok. Então tá aí. A gente vai agora mostrar a foto dele aqui no computador, né? Eu vou gerar aqui o celular pro computador e você aguarda na linha aí um pouquinho. Uhum. Que a gente vai mostrar a foto dele aqui no computador. Tá bom. Aqui está, já estamos mostrando a foto do Adocica aqui em nossa live. Muita gente, apesar de já ser dez e meia da noite, né? É isso mesmo? Acho que não tá errado aqui não o relógio. Ah não, é o celular mesmo. Pronto, mas aqui está a foto do Adocica, que segundo a irmã dele, né? Está entrando em contato com a gente. Ele está desaparecido após ter sido liberado da cadeia lá. É no presídio de Itaitinga, é? É, presídio de Itaitinga. Certo. Como é o nome lá? IPPOO é? IPPOO2. IPPOO2. Instituto Penal Professor Olavo Oliveira, alguma coisa assim. Muito bem. Itaitinga, eu não sei não, se ele quer mais um IPPOO2. Certo. Ele tem filhos? Não entra em detalhes não, de nome nem nada, né? Mas ele tem quantos filhos? Quatro. Quatro filhos. Certo. Eu, eu... Então você... A mãe dele, ele tem mãe ainda, né? Tem. Qual é a idade da mãe dele, senhora? Sessenta e dois. Sessenta e dois. Meia dois. É. E ela está muito mal nesse momento, né? Está desesperada. Vem comer, ela come. Certo. Vocês tomaram conhecimento desse desaparecimento dele, quando foi? Acho que foi segunda-feira, quando a gente foi para ele buscar ele. Certo. Vocês souberam que ele tinha sido liberado, aí vocês foram para trazer ele. Não, eles não informaram nada que ele tinha sido liberado. Não tinha informado nada. Minha advogada... Sabia, quando a gente foi para buscar ele, aí, quando a advogada entrou lá dentro, aí disse que ele já tinha saído, já tinha assinado o Alvará e tinha saído. Certo. Não, mas você já sabia que ele ia ser liberado, né? Já que vocês foram buscar, né? É, já tinha, porque, assim, teve uma audiência online, né? Aí, mas só porque eles não comunicaram que ele ia sair na quarta-feira. Justo, ele saiu na quarta-feira e teve uma audiência online na sexta-feira e na quarta-feira ele já tinha saído. Se foi nas quarta-feira, agora fez oito dias. Eu entendo. Eu entendo. Me diga uma coisa. Eu acredito, tem até pessoas que vão dizer, ah, mas você sabe que é muito fácil julgar, né? Geralmente, o ser humano julga. Você acredita que seu irmão, caso seja encontrado, ele vai mudar, sim? Ele vai ser uma pessoa que não vai mais cometer o que ele já praticou? Eu tenho certeza, porque já vai ter há dois anos que dava preso. Com certeza ele vai mudar, porque ele nunca tinha sido preso para ir para um lugar daquele dali, não. Sei. Então, aí está a situação. E você queria falar mais alguma coisa? Não, eu só queria que ele, se ele tivesse algum canto, tivesse escutando, que ele voltasse para casa, porque nós estamos todos esperando, sem saber notícias, sem saber de nada, a informação dele. Certo, então, aí está a situação realmente que a família sofre, e é o que a gente sempre fala, né? Que a pessoa precisa, como eu sempre digo, evitar entrar num crime, assim, qualquer delito. Se entrar, todos nós estamos sujeitos a errar na vida. Jesus Cristo, uma vez, disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, quem nunca tiver errado. E outra coisa, Roberto, que ele é muito trabalhador, ele... Pois é, eu tenho essa informação, né? Testemunhei, vi ele trabalhando realmente, pegando num pesado, né? E ele é muito trabalhador. Mais alguma coisa que você queria falar? Ele trabalha ali, com machete ali dentro do centro da rua, todo mundo dava aula e todo mundo perguntava por ele, perguntando que dia que ele ia sair com o emprego dele, já está quase garantido para ele voltar a trabalhar, que ele é um excelente matador de gado. Eu entendi. Só deixando bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes não sabem o que é, aí você disse que ele é matador de gado, aí talvez alguém esteja nos acompanhando e dizia assim, ah, era matador de gente também? Isso não, ele nunca chegou a fazer não, né? Não, graças a Deus que não. Ele gostava de matar o gado porque é a profissão dele. Ok, eu sei disso. Não, graças a Deus. Pois é, ele, inclusive ele trabalhou também e chegou a trabalhar até com meu pai também aqui, né? Nesse serviço pesado, né? Nesse serviço pesado. Mas é isso aí. Então deixar claro que o problema que ele estava preso não era por crime contra a vida, não era por homicídio, né? Deixar essa informação para as pessoas. Pois, era só isso mesmo? Aí deixa eu lhe dizer, Roberto, ó, por causa, é assim, porque a filha dele também é perguntando por ele direto, a menina, no dia que nós cheguemos, que a gente deu no carro... Certo, não cite o nome das filhas não, viu? Não, eu sei, eu sei. Aí quando ele desceu do carro, a filha dele estava mordada e perguntando, tia, cadê meu pai? Eu já desci chorando do carro que eu não sabia nem o que dizer. Eu entendo. Eu não sabia nem o que dizer pra ela. Imagino. Pois é. Então a gente espera que, né? A gente sempre torce que o ser humano dê a volta por cima, né? E principalmente, né? Evitar a bebida alcoólica, que é uma droga que leva para um bocado de coisa, né? É, sem futuro, né? Pois... É isso mesmo. Pois tá ok. Era só isso mesmo? Só isso mesmo. Pois tá. Que Deus abençoe aí a senhora, a sua mãe e vocês, que vocês não têm culpa de nada, né? E que Deus abençoe vocês aí, que vocês tenham calma, né? E fé em Deus, tá bom? Pois tá. Até mais. Fique com Deus. Até mais. Tá. Fique com Deus. Amém. Então tá aí, meus amigos. É... Tudo indica que realmente ele... Ele sofreu muito, né? Neste... Nesta penitenciária em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. E aqui, eu aproveito, né? Estou agindo de acordo com... Eu analiso as coisas, né? E me coloco assim. Se fosse... Já que eu digo, né? Que tento ser um cristão, a palavra cristão significa seguidor de Cristo. Eu acredito que ele sendo procurado por uma família aflita, eu acredito que ele não daria as costas. Principalmente família esta, que nos procurou, essa família não cometeu nenhum delito. Né? E... Eu tenho informações que esse cara era muito trabalhador. Né? Era muito trabalhador. Ela até pediu pra gente não informar qual o artigo, né? E eu peço até a ela pra dizer isso, porque eu procuro ser muito transparente, né? E alguém perguntar... Ah, por que você não tá dizendo? A família tá num momento de preocupação, de aflição, pediu pra não falar, né? Eu, por enquanto, estou resolvendo atender a esse pedido. Tá certo? Até que eu me convença do contrário, né? Então, aí está. Este é conhecido como a docica. Segundo... Ele é do bairro Empréstimos. A família nos procura. Entra em contato conosco. É... Dizendo... Pedindo ajuda. A família pobre. Uma família pobre. E aí eu digo pra vocês... Quantos bandidos ricos não existe por esse Brasil afora? Com todo o apoio. Né? E este aqui... Se tá saindo pela porta da frente é porque pagou o que a justiça determinou. Pagou o que a justiça determinou. E... O ser humano, às vezes, depois de um sofrimento grande, às vezes, ele muda. Ele evita... Nem sempre, mas acontece. E a gente tem que torcer, né? Para que... É... O ser humano tenha uma chance, uma oportunidade. Eu gostaria de aproveitar esse momento... Para falar com a família de pessoas que vivem hoje no sobremundo do crime. Ou até aqueles mesmo que aí estão no sobremundo do crime estão assistindo a gente. E, às vezes, tem muita raiva da minha pessoa. Do nosso trabalho. Né? Analise isso. Um dia... Eu... Você... Né? Na vida que você vive... Se você tem algum plano de fazer algum mal contra a minha pessoa... Pense bem. Porque... Um dia, né? Nessa sua vida... É... De risco... Não sabemos o que pode acontecer com você... E... De repente, a sua família pode precisar da gente... E eu não vou dar as costas. Eu vou tentar agir... Da forma que eu acho que seja justa. Então, pense nisso. A Clemil da Guiá está dizendo... Boa noite, Roberto Lira. Deus abençoe a todos... Nós, nesse mundo... Inteiro. Defender e livrar de toda maldade. Doença. Corona. Amém. Só gratidão. Ok. Então, está aí, pessoal. O Adocica, como é conhecido... Trabalhava, né? Ajudando... Marchante, essa coisa toda... Matando o bicho. Né? Eu... Eu realmente não tenho nenhuma informação... De que... Algum dia... Me parece que ele nunca foi acusado de homicídio. Me parece que ele nunca foi acusado de homicídio. Ele nunca... É... Foi nem acusado, né? De ter... É... Tirado a vida de algum ser humano. Mas... Praticou um delito. Um crime. Ou pelo menos foi acusado disso e... Agora está sendo liberado... Pela própria justiça. Aliás, foi liberado pela própria justiça... Segundo as informações aí da... Irmã dele. Só que ele desapareceu. Lá nas... No município de Itaitinga. Que fica na região metropolitana de Fortaleza. E a família... Entrou em contato com a gente. Pedindo... Nossa ajuda. Para divulgar... O desaparecimento dele. A... A foto dele. E nós estamos fazendo isso. Em atenção principalmente a família, né? São pessoas carentes. Se fossem pessoas ricas... Não tinham entrado em contato com a gente. Já estavam... Não sei quantos carros. Em Fortaleza. Procurando. Mesmo que o crime que tivesse... O seu familiar tivesse cometido... Fosse muito pior. Né? Mas estaria com todo o apoio... Com todo o aparato. E essa família... É uma família carente. Olha para um lado... Olha para o outro. Só vê dificuldade. Só vê sufoco. Não vê nenhum caminho aberto. Aí se lembra... Do... Do humilde Roberto. Né? E aí... A gente dá esse espaço... Porque reconhecemos que só Deus é 100% certo. E a gente acredita que um ser humano pode ser liberto. E por isso eu sempre me coloco aberto. E vou deixar de rimar. Porque senão não dá certo. Porque está ficando tarde. E eu preciso dormir um pouquinho para acordar esperto. Então pessoal. É isso. Um abraço para a Josi. Josi Moraes. Ela diz... Roberto Lira. Eu conheço ele. Conheço também a mãe dele. É estranho ele sair assim do... Do nada. Né? Eu acho que ela quer dizer sumir. Né? Então é isso. Não tem como eu ver todas as mensagens. Temos o apoio cultural de Loja Mega, Eletrolar, que agora é Hiper, Eletro e Lá, em Vajota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, melhor concessionária da região. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriutaba, vizinho ao Galpão dos Ferrantes. Também Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota. Movelaria, marmuraria e vidraçaria. Apoio cultural também de... Funerária Poupa Ur, na parceria que deu certo. Um excelente plano de assistência à família. Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. E até nosso próximo vídeo, ou live, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.